E aí, você sabe o que é extorsão? É alguma coisa que provavelmente é indevida, né? Será que é assim mesmo? Ser extorquido é ser roubado, é ter algo que é seu, retirado, sem que você deixe. Ah, é esses governadores que ficam extorsindo todo mundo aí? Extorsão é crime. Quem pratica usa violência física ou moral, ou ameaças para conseguir o que quer da vítima. Olha só um exemplo. Sebastião mantém uma relação extraconjugal. Um conhecido dele, o Joaquim, descobre a traição, tira fotos e utiliza o material para exigir dinheiro. Caso contrário, ele ameaça mostrar as fotos para a esposa de Sebastião, a socorro. Como Sebastião não quer perder o casamento, paga a quantia imposta. Mas atenção, não confunda extorsão com roubo. Na extorsão, a vítima entrega o bem ou o dinheiro, ainda que tenha sido forçada a fazer isso.